Música Foi com muito carinho e aplauso que a escola estadual Jamil Kauan acolheu um grupo especial de visitantes. A instituição abriu as portas para os idosos do asilo do distrito de Engenheiro Schmidt. A recepção foi feita pelos alunos, todos do ensino médio. Boa parte do encontro foi na sala de leitura. A festa de boas-vindas contou com teatro, música, dança e muita conversa. É preciso saber viver. É preciso saber viver. O intercâmbio de gerações é resultado de um projeto desenvolvido na escola que propõe ações e reflexões sobre humanidade e gratidão no século XXI. Este projeto tem como objetivo a sensibilização dos jovens. A nossa sociedade já é caótica, descrente, a gente já vive num monte de problemas. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Para ser uma pessoa do bem? Será que eu estou cumprindo o meu papel como cidadão? Então é esse o nosso objetivo. A ação é um desdobramento das disciplinas eletivas, ou seja, aquelas com conteúdo complementar e que os alunos escolhem cursar de acordo com seus anseios e interesses. Esses projetos são elaborados de acordo com o projeto de vida dos alunos. Então ele se torna um grande diferencial da escola de período integral porque vem de encontro com aquilo que o aluno deseja, principalmente para o seu futuro. A interação entre jovens e idosos se transformou em uma grande aula de convivência, respeito e admiração. Estou adorando o passeio. Foi ótimo. Foi melhor do que esperava. Senti-me muito bem, graças a Deus, pelos alunos. Foi muito bem recebida, graças a Deus. Gostei muito. Essa inserção deles na sociedade é muito importante no dia a dia, na autoestima do idoso. Então assim, quando a gente consegue essas parcerias, é muito bem-vinda para a nossa instituição. A iniciativa dos estudantes foi além da recepção aos moradores do asilo. Eles mobilizaram os alunos da escola para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, limpeza. A lição que fica é a que trata da importância e do poder transformador da convivência. Para nós é realmente o carinho que nós vamos transmitir. A importância que ele tem para nós e na nossa sociedade. E eles vão nos ensinar muito com a vida. Porque, querendo ou não, eles já têm uma experiência muito grande. Sendo assim, a gratidão deles, o sorriso no rosto, é o que nos cativa cada vez mais. Sendo assim, a gratidão deles, o sorriso no rosto, é o que nos cativa cada vez mais. Sendo assim, a gratidão deles, o sorriso no rosto. E aí A gratidão deles, o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto. A gratidão deles, o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto.